Naquele momento, quando eu recebi o convite do professor Vinicius, e a gente acabou de sair do Goiás no final da temporada, onde eu não estava jogando muito no final da temporada, e conversando com o empresário, ele falou que surgiu a situação de Santa Cruz, e aí Santa Cruz passava pela situação de ter acabado de cair numa divisão, mas eu vi, falei com ele, queria vir, sabia da grandeza do clube, sabia da força da torcida, e graças a Deus a gente veio para cá e está sendo muito feliz. É, para mim é muito gratificante, né? Lógico que a gente sabe que é o começo da temporada ainda, tem a temporada toda pela frente, e temos o Goiás, tios maiores, que vai levar o Santa de volta à Série A, que é o lugar onde a gente deve ficar, mas recebi o elogio do Juninho, fiquei muito feliz, como eu vi falado anteriormente, eu acho que agora a responsabilidade aumenta mais, porque vão ser criadas mais expectativas sobre mim, sobre o elenco todo, pela fase que a gente está vivendo, e a gente vai procurar trabalhar bastante, trabalhar forte durante a semana para dar alegria para a torcida. Primeiro, jogar com a ruta lotada, para mim foi, nossa, a gente sempre veio, eles sempre batendo essa tecla, pedindo para a torcida comparecer, e graças a Deus no jogo do Itabaiana eles compareceram, e a gente viu que aqui é diferente, a força da torcida influencia muito, eles empurram o time mesmo, ajuda bastante, e no momento que eu fiz o gol ali, que eu pude correr para a torcida, pude sentir verdadeiramente o calor mesmo da torcida, acho que foi gostoso, todos os jogadores foram lá e comemoraram bastante, e a outra foi a do celular, que tanto na hora da falta que eu bater, concentrado para a falta, o Tomás virou e falou, nossa, olha o tanto de celular ligado atrás do gol, presta atenção, aí eu olhei meio que de relance assim, estava meio que quase o estádio todo com o celular ligado, então é, parece que eles confiam também, né, já meio que acreditando que já possa sair o gol, e graças a Deus fui feliz em fazer o gol. Sim, eu sempre gostei de bater falta, aí na categoria de base treinava bastante, e agora não é diferente, eu acho que para você chegar o mais perto da perfeição possível, lógico, ninguém vai ser perfeito, mas para você chegar o mais perto é com a repetição, e a gente procura fazer isso durante a semana, treinando bastante, aí você treina de 30, 40 faltas por dia, aí para quando chegar no jogo é uma ou duas oportunidades, você tem que converter em gols. No começo eu subiu esse vereiro Marcelinho em Carioca, né, ele assim, gostava de ver ele bater falta, ele batia muito bem, em qualquer distância ele batia, e depois, por decorrer do tempo, eu gostei muito de ver o Marcos Assunção, gostava mais do jeito que eu bato mesmo, tanto é que teve um brasileiro aí que ele fez muito gol de falta, e qualquer falta era perigo, o Palmeiras ganhou muitos jogos assim, e eu gostava de ver o Assunção batendo falta. Estou muito feliz, muito gostoso aqui, né, o clube é muito bom, cara, tem essas pessoas que trabalham, que ajudam bastante a gente, né, o próprio Tonho ali, que tem não sei quantos anos de clube, e o Catatau, que é um espetáculo à parte, né, que no começo estava no banco, a gente está lá no banco aquecendo, está aquecendo atrás do gol, e daqui a pouco ele dá aquela aquecida dele também, e vem correndo, aí fica todo mundo na expectativa para ver quem ele vai chamar, e toca no peito da pessoa que vai entrar, e sai correndo de novo, ali a torcida Valdelire e nós jogadores também, só tem que agradecer, né, esse pessoal todo aí, que se vê os roupeiros também, toda a equipe de apoio da gente, os caras estão sempre juntos, torcendo a favor, eu acho que isso faz com que a gente trabalhe ainda mais.